Pirei Posso te encontrar nas flores Ou nos melhores sabores Te guardo nas melhores sensações Eu tô querendo um beijo seu, meu bem Não é nada demais, eu sei Quem ainda não me esqueceu Sou seu, seu e de mais ninguém pirei Eu tô querendo um beijo seu, meu bem Não é nada demais, eu sei Quem ainda não me esqueceu Sou seu, seu e de mais ninguém pirei Pirei no seu amor, só no seu amor 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 Já faz um tempo que cê foi embora Saudade bate, não consigo te esquecer Te quero todo dia, toda hora Ser o seu amor agora e sempre ser seu bem querer Posso respirar as cores Fantasia nossos amores O sentimento é o mesmo em todas estações Eu tô querendo um beijo seu, meu bem Não é nada demais, eu sei Quem ainda não me esqueceu Sou seu, seu e de mais ninguém pirei Eu tô querendo um beijo seu, meu bem Eu tô querendo um beijo seu, meu bem Eu tô querendo um beijo seu, meu bem Não é nada demais, eu sei Quem ainda não me esqueceu Sou seu, seu e de mais ninguém pirei Pirei no seu amor, só no seu amor Pirei do seu amor, só no seu amor Pirei do seu amor Pirei!